Márcio Guedes, nós vamos falar também do campeonato brasileiro, né? No campeonato brasileiro o Cruzeiro voltou à liderança e o Atlético Paranaense entrou para a zona de classificação para a Libertadores depois de derrotar o ex-líder Botafogo. O destaque da partida foi Ederson. O atacante abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo e pouco depois fez o segundo gol. Atlético Paranaense 2, Botafogo 0. Com a derrota do Botafogo, o Cruzeiro, que venceu no sábado, assumiu a liderança. No Morumbi, São Paulo e Fluminense, Luiz Fabiano abriu o placar para os paulistas. Reinaldo cruzou, pegou o rebote e ampliou. Eduardo descontou para os cariocas. Final São Paulo 2, Fluminense 1. Muitos gols na disputa entre Internacional e Goiás. Da Alessandro abriu o placar para os colorados. Os goianos revidaram com três gols. Renan Oliveira empatou. O Willian pegou o rebote e virou a partida. Walter, de cabeça, ampliou 3 a 1. Mas o Inter conseguiu fazer mais dois. Primeiro, com Dudu Cearense. E, finalmente, Leandro Damião para fechar o placar. 3 a 3. O Atlético Mineiro recebeu a portuguesa. Moisés avançou e tocou para Bruno Henrique marcar para Alusa. Diego Tardelli aproveitou a sobra e empatou. A virada veio no final da partida com gol de Dátolo. 2 a 1 para os atleticanos. Jogando em Brasília, o Vasco empatou com o Corinthians. Guerreiro marcou o gol dos paulistas. Juninho tocou e André deixou tudo igual. 1 a 1. No Barradão, o Bahia derrotou o Náutico por 2 a 0 com gols de Hélder e Fernandão.